A Expo Agro André da Rocha aconteceu de 26 a 29 de setembro e contou com a participação de mais de 50 municípios. O evento é o maior da região, ficando atrás somente da Expo Inter, realizada em Esteio. Sua grande proporção movimenta não somente a economia local, mas também a regional. A organização de uma feira destas, ela inicia três meses antes. Tem uma série de tarefas e trabalhos que vão sendo realizados no decorrer desse tempo, para que se chegue hoje com pleno sucesso. Nós temos hoje, participando da feira, 55 municípios da região e alguns mais longe. O impacto é que há uma integração bastante grande, mesmo entre produtores, a própria população, né? Que vê novas tecnologias que se apresentam no parque. Enfim, todo o grupo, produtores, expositores e população só tem a ganhar com esta feira. Nós estamos vivendo um momento muito especial, nesta sexta-feira, 27, né? Primeiro dia da nossa 13ª Expo Água Andé da Rocha. O sentimento é praticamente de emoção, porque nós realizamos o nosso principal evento de hoje, que era o Simpósio do Água Negócio, onde nós, como foi anunciado na própria TV de vocês, né? Os ouvintes tinham esse conhecimento. Nós trouxemos três palestrantes renomados, escolhemos três temas muito importantes e nós tínhamos uma preocupação muito grande, que nós precisávamos ter um público condizente com este nível. Qual não foi a nossa grata surpresa de dizermos que eu, pelo menos, pela primeira vez, vi a Câmara de Vereadores, que comporta 160 lugares, lotada, e nós providenciamos mais 25 cadeiras. Então, quer dizer, assistir hoje e participar do Simpósio do Água Negócio, mais de 180 pessoas. Foi um sucesso absoluto. E nós agora, neste final de tarde, quando estaremos dentro de poucos instantes fazendo a abertura oficial do evento, o nosso sentimento é de alegria, de contentamento e de satisfação. Por podermos oferecer ao público que já nos prestigia, os expositores que são parceiros nossos que estão conosco, mas, principalmente, a nossa expectativa para amanhã e para domingo é muito grande. Certamente, haveremos de ultrapassar 15 mil pessoas. Olha, a importância é enorme, né? E, muitas vezes, até algumas pessoas, por desinformação, por não estar muito próximo do que acontece na organização do evento, questionam essa importância de forma direta. Mas eu te diria que a importância maior da feira é quando ela vem de forma indireta. Ou seja, André da Rocha se torna conhecido a nível regional, a nível estadual e nacional. Então, vou citar um exemplo para poder caracterizar melhor a minha resposta. O prefeito vai a Brasília em busca de algum recurso. Quando falar lá, André da Rocha, alguém... Tem acontecido isso, hein? Alguém lembra que André da Rocha é a cidade que realiza a Expo Agro, uma exposição agropecuária, que é a segunda maior do estado em animais de Galpão. E, esse ano, nós estamos batendo todos os recordes, né? Já anunciei anteriormente e se confirmou. 75 ovinos inscritos de Galpão. Chegamos a 60 bovinos. Passaremos de 50 equinos. Muitos animais, pequenos animais. Enfim, a nossa exposição está coroada de êxito. E nós somos muito gratos a todos aqueles que compartilham, como vocês, a imprensa, compartilham conosco. Para mim, é um momento de muito prazer, já que é a segunda Expo que essa administração vem fazendo, né? A décima segunda também foi um evento muito bonito. E a gente viu algumas dificuldades que tinha. E, dali para cá, até a toda, melhorar o nosso parque de eventos. Como vocês podem ter visto, né? A gente retirou alguns arbustos que tinha, recolocou em outro lugar. Fez uns banheiros fixos ali, em grande porte. Colocamos um pavilhão para a praça de alimentação. E estruturamos o nosso parque para fazer essa décima terceira Expo Agro da Rocha, que a gente já sabia que ia ter um grande número de público. Hoje estamos abençoados, né? Por São Pedro, né? Que vai dar um fim de semana todo ele de sol. E com o apoio da população. Nós tivemos hoje a reunião da MESNE, aqui na nossa Câmara de Vereadores, às 15 horas. E estamos aí com a participação de mais de 20 prefeitos da região, fazendo parte da abertura oficial que vem em seguida agora. Temos o deputado Dirceu Francisco, também, que está presente. Mais o representante do Covatinho, do Turra. Então, nós estamos com uma representatividade do nosso governo do Estado, aqui presente. E isso nos dá também um suporte para amanhã, depois, quando nós precisarmos mais estrutura, nós temos onde chegar e onde buscar. Nosso município, ele é essencialmente agropecuário. Então, a nossa agricultura e a nossa pecuária é o que nos dá suporte para nossos recursos. Então, André da Rocha, tendo esse momento para poder mostrar a sua genética avançada e a sua agricultura muito forte. E hoje nós temos aqui, expondo entre expositores de animais e de comércio, mais de 55 municípios. Então, está dizendo que a nossa feira já não é mais de André da Rocha, e sim da nossa região. É como já é tradicional em André, na sexta-feira um pouco menos, né? Porque o nosso pessoal trabalha. Então, vai chegar só a partir da noite, né? Mas sábado e domingo, com certeza, a expectativa é de um grande público. Isso em torno de umas 10 vezes o tamanho da nossa população que vai passar pelo nosso Parque de Vendas. Então, vamos lá.